18 equipes estão confirmadas na terceira edição do campeonato. A maior quantidade de equipes que a gente recebeu, então a tendência é de muito voleibol, muito jogo. Ao todo nós vamos fazer 34 jogos, então um fim de semana recheado de voleibol para todos os amantes do esporte aqui da cidade. Segundo Danilo, os jogos serão realizados no ginásio da FIP, sentido Coronel Vivida. Começa a partir das 9h30 no sábado, vai ser o dia inteiro, termina mais ou menos às 22h. No sábado teremos a fase de grupos e no domingo a fase eliminatória. Daí é o mata-mata, 16 equipes classificadas e quem perdeu está fora até o final. Estão confirmadas equipes do Paraná e de Santa Catarina. Os atuais campeões, a equipe de Concórdia não pôde vir, mas tem representantes que jogaram por eles, que são a equipe de pouso redondo, é uma equipe que vem de longe, é uma equipe muito forte e eles também estão prestigiando. Nós temos equipes de várias localidades. A Associação de Voleibol Entre Amigos, Pato Branco, terá duas equipes. São 28 atletas em quadra. Essa competição nós vamos com duas equipes e as duas equipes estão bem preparadas para a competição. Nós viemos agora de uma competição regional, organizada pela Federação Paranense, nós viemos de um título. Então, esse foi um preparatório, um bom resultado para a sessão, mas a gente não quer parar por aqui. É mais um preparatório estadual, que a gente vai disputar esse ano, e a gente quer também alcançar o primeiro lugar no nosso torneio. Haverá premiação em dinheiro, do primeiro ao terceiro lugar, além de troféus e medalhas para as equipes vencedoras, e gratificação individual para os atletas destaques do torneio. Na mesma data, atletas da Associação Sub-19 estarão no Campeonato Paranaense, em Foz do Iguaçu, representando o grupo. É em Pato Branco a competição adulto. Será um fim de semana de muito voleibol. Começa no sábado, domingo, o dia inteiro. Sintam-se à vontade, sejam muito bem-vindos. A gente conta muito com a presença de vocês. É um evento que acontece anualmente, então, movimenta mesmo o esporte. Sei que dentro de Pato Branco nós temos vários esportes com bastante movimento, temos o basquete, o futsal, e a gente quer também movimentar o voleibol.